Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui e agora galera um vídeo aqui diferente aqui agora futebol longoquis é esse galera eu baixei no playstore tem aqui futebol longoquis é o nome é pra gente descobrir qual é a equipe que a gente vai escolher aqui ó pra ver qual nível level 1 aqui ó tem autoestima que a gente tem que descobrir o nome de cada um que é praticamente esse aqui ó vai ser difícil que a gente conhece aqui a maioria aqui nesse level 1 primeiramente tem aqui o arsenal por aqui ó tentar aqui completar aqui o nome do arsenal nossa tá bugado hoje aqui tá demorando um pouco aqui pra abrir um negócio aqui bom não é base mas abrir aqui ó pra ver se a gente acha aqui ó arsenal pronto esse é o arsenal a gente bota aqui ó arsenal pra ver aqui cadê o n n pronto aqui ó arsenal certo a gente conseguiu passar pelo primeiro hora pro próximo que tem o chelsea o chelsea e da inglaterra bora botar aqui chelsea cadê o a cátio chelsea cadê cadê pronto sete um chelsea para ver o próximo próximo que é o pai é de munic para botar aqui cadê o cadê o cadê pano cadê o pô e cadê two y party bô e cadê o q y eu tenho aqui ó é rn pai é de munic cadeio mas não tem o que como é que vai de munic sabe que consegue cK no final para lhe INTERVIEWER aqui ó munic fica de bocadinho munic será no final e é assim acertamos aí ch no final de uma bola por aqui agora fim tinha que vim aqui a equipe do do barcelona que eu posso me faça o barcelona aqui ó voltar aqui rapidão que o barcelona pronto conseguimos aí passando ali certinho o nome do barcelona e agora o psg é essa que é mais fácil na psg e eu ia botar errado em eu ia botar errado a mesma beleza conseguimos a de um psg tem que o milan mila e de itália mila da itália cadê o milan ou cadê o a cada um n beleza conseguindo o próximo que a equipe do boca juniors e famoso time argentino e boca junho pronto só tinha que o boca junho e o próximo próximo que é o psg nem a peça de aí cadê o p 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 aqui que pesquisa que o ajax é o ajax aí mas que é da rússia né da rússia esse time vou botar aqui ó ajax para voltar aqui cadê o ax pronto ajax certinho o próximo aqui a equipe do são paulo e mais fácil ainda aqui é aqui do nosso do nosso continente são paulo aqui quanto qual o próximo que o próximo é a equipe do manchester city e aqui vai ser mais difícil que vai ser mais difícil mas bora botar aqui ó manchester city manchester city manchester manchester e tá faltando alguma coisa em manchester r aqui ó beleza manchester city até agora não sei se o i é no começo no final é que você tem que ser que ela diferente é que eu sei era aqui no final não sei no final como é que vai ser o seu final que é que o tema beleza também doido aqui mas vão que vão que a juve vamos os juventus vou botar aqui ó juve prontos que olha a chuventus o próximo próximo que a equipe para lá não existe mais um manchester agora manchester united também da inglaterra embora vota aqui rapidão que o muxo este entendi esse setemos ali só temos ali o nosso muxo de aí da inglaterra também qual próximo próximo aqui a equipe deixou por aqui pronto tá me com ela posso quer passar beleza aqui ó se o livre com o líder não aceito isso é um som pode voltar aqui aqui agora a equipe do liverpool aqui ó pra votar que liberto o aqui com 2p que oliva claro não é 2 ok dos pegar dois aqui ó liverpool beleza conseguimos agora ver um real matri aqui que eu vi a gente viu hora que botar que o real matri meu time eu gosto mais desse time praticamente o meu time do coração e da europa e eu já botando o nome errado ali ó cadê aqui ó é uma trica de madrid bora botar aqui ó então madrid e pronto conseguimos ali bora pro próximo aqui o próximo aqui a equipe do rússia tóquio aí da da alemanha bota aqui ó cadê o rússia cadê o b então já que não tem um a letra b aqui não é é dótimo pronto volta aqui dótimo praticamente é dótimo aqui ó dótimo cadê o r que é dótimo tem um de pronto conseguimos aqui um de pronto cozinha próximo que o próximo que a equipe do benfica é o benfica nesse é o benfica bota aqui ó benfica fica aí de portugal cadê o que ó se aqui no final pronto cozinha bora pro próximo que eu consegui pegar os crimes que não conseguimos não será com ele a seca com ele aqui volta que o n e esse já porque eu tenho botado em ml é com ele benfica beleza boa próximo que o internacional de milão tão internacional milão será que a milão assim milão né mas não tem um então é internacional de volta que internacional e internacional não cabe então é inter pronto o próximo que o próximo que a equipe do napoli napoli da inglaterra da itália aqui ó pouco que a gente jogou na final aí com a gente na final na sem final lá no nil está só que não não só caminhar foi no só que a menina que a gente passou por ele vamos pegar o que é o real madrid não é a juve é pegar mais a juve lá num um só que me fora que eu vou botar aqui na polina na polina na polina o nome dele então bora botar aqui em novo rapidão que a napoli do cadê na polina pronto conseguimos ali o próximo próximo que a equipe do everton famoso everton id do campeonato inglês aí da inglaterra da inglaterra então bora botar aqui rapidão aqui ó reverton nossa boteu é aqui ó e rio botão é beleza bom que vão aqui ó próximo que o porto de portugal aqui e eu botando a letra errada que o porto volta aqui agora que não é porto ali cadê o tt o ponto conseguimos ali bom próximo que o cara rapidão cara rapidão que quero passar aqui de e leva você já vem um lado eu tô já não posso ter já preciso tudo eu não acho que não hein a gente tá no leve um ainda como que agora vamos aí eu sei filha da espanha é o sevilha da espanha vamos voltar aqui rapidão cadê cadê aqui ó pronto conseguimos aqui e o esquecido do elac pronto agora conseguimos ali o próximo que a equipe do esse é o river é o river plate é o rio river o botão aqui river plate cadê cadê o p leite pronto pai é levar o cint será que é assim curto sim e aí gente certamos ali perfeito bora pro próximo que o próximo aqui é o seu dinamote que é o demônio de Kiev, é o demônio de Kiev né galera, sim, então bora botar aqui logo rapidão também aqui, o dinão de Kiev, será galera, se eu tomei esquecido, eu acho que, não acho que não é não, o dinão de Kiev não, esse é o, ah galera, já se lembrei, ele é o Shakhtar, Shakhtar do Nesk aí, da Ucrânia, agora foi que me lembrei, eu lembrei de dentinho que o jogo lá no time dele, foi que eu me lembrei do nome dele, beleza, bora botar nosso nome todo doido, bora botar rapidão aqui ó, pronto aí, rapidão aqui, então bora pro próximo, bora aqui pro próximo, eu to cortando agora, pessoal, pra gente não ficar demorando muito, nosso aqui é o nome é muito grande, o negócio é a gente descobrir qual é o time, já descobriu, então é só a gente escrever aqui, que a gente consegue passar para a próxima fase, por isso que eu to cortando aí pra o vídeo não ficar muito grande, aí a gente ficar cozinhando aqui as letras, então bora aqui ó, isso aqui é o Monaco, que eu to fazendo aí uma série com o Monaco, então bora botar aqui logo o nome dele, então bora aqui rapidão, e o próximo aqui é que equipe do Vila Real, Valencia, 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 Valencia aí, já veio o Vila Real, Valencia aí, da Espanha, então bora botar aqui o nome dele rapidão, pronto, conseguimos ali rapidão aqui, então bora pro próximo, próximo aqui, nossa, aqui é mais fácil ainda, Corinthians, Corinthians aqui, pronto, bora aqui pro próximo, próximo aqui é o Roma, nossa, aqui é muito mais fácil que o outro aí, Roma aqui, a gente, é mais fácil, a gente pode ser mais fácil, a gente errando aqui ó, cadê ó, apertei aqui ó, pronto, conseguimos ali, esse aqui é o Tottenham também da Inglaterra, só o Tottenham também tem inglês aqui, então bora aqui, botar isso aqui rapidão aqui ó, pronto, bora aí pro próximo aí, próximo aqui, ah já acabou agora, acabou aqui, a gente acabou aqui o level, level 1, foi no level aí, pronto, conseguimos rapidão aí, o level 1, próximo level aí a gente vê, esse eu não sei se eu vou continuar aqui, só se vocês pedirem, se vocês pedirem, eu continuo aqui ó, a gente vai aqui pro level 2 aí, pra gente tentar, porque ele vai ficar fi a coisa, a coisa vai ficar fi a coisa, vai ficar fi, ó, nossa, só que um aqui, estranho aqui ó, pra gente descobrir o nome dele, estúdio aí, então isso galera, finalizou aqui, o vídeo ali, tá um pouquinho grande aí, ah, eu não sei se quando ele vai ficar, porque eu vou cortar as partes aí, que eu vou escrever ali pra um vídeo aqui, não ficar maior do que já está, né galera, então isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até já vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social galera, tchau com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!